A jornada é muito louca quando vê já foi De um dia pro outro a vida adulta chega e oi Que que é isso meu bem? É pegada insana Que que é isso meu bem? Parou? Sente o drama Tô devendo no trabalho, tô devendo na facu Deu até o banco, todo dia algum xabu Eu sou sem limite e nem mais me espanto Sem limite também na conta do banco Tudo que eu quero é cabeça boa Eu tenho o que muitos queriam, o que todos desejam Chega e vai se dar pra trás Eu tenho o poder, tô avisando, vai ter que aceitar É a hora que melhora Sente o drama Atrasei dois minutos, chefe já causa Mas se for justa a causa, eu quero uma pausa Meu namoro, cê nem sabe, mano, tá acabando Meu amigo no app, cheio de net, ostentando Tudo que eu quero é cabeça boa Eu tenho o que muitos queriam, o que todos desejam Chega e vai se dar pra trás Eu tenho o poder, tô avisando, vai ter que aceitar É a hora que melhora Adora, é firmeza, é mais que princesa Essa mina arrebenta, sobe até na mesa Aqui o papo é outro, não tem blá 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 Esse momento é só pra quem sabe jogar Então não vai embora, fica mais, chega junto É a hora que melhora, agora fim de assunto Sente o drama, não chore, digo bora Porque a hora não enrola, ela melhora Pra toda hora Eu tenho o que muitos queriam, o que todos desejam Chega e vai se dar pra trás Eu tenho o poder, tô avisando, vai ter que aceitar É a hora que melhora Eu tenho o que muitos queriam, o que todos desejam Chega e vai se dar pra trás Eu tenho o poder, tô avisando, vai ter que aceitar É a hora que melhora E aí Escort Eu tenho o poder, tô avisando, vai ter que aceitar E aí E aí